Em caso de suscitação direta pelo próprio interessado, dúvida inversa, que deverá estar representado por advogado, o juiz intimara o delegatário para que se manifeste no prazo de cinco dias úteis. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 416. Em caso de suscitação direta pelo próprio interessado, dúvida inversa, que deverá estar representado por advogado, o juiz intimara o delegatário para que se manifeste no prazo de cinco dias úteis. Parágrafo único. Deverá ser fornecido ao suscitante comprovante de protocolo da dúvida.